Esse é a história de um grande cama Que nasceu no zambizanga com vontade de vencer na vida Tornou-se o líder do slamba, era visto como um manruco Se chamavam de retardado, inconsequente, atrasado e bandido Um dos cundurixas mais querido, na grelha não perdeu o sofoco Muitos pensavam que ele é louco, nem sem tédio lhe ignoravam Seu sol logo lhe rejeitavam, como fruto do bom trabalho O gueto já respeitava e a tua morte eu não esperava Isso é um crime organizado, tinha muita cobra do seu lado Tua morte foi prematura, deixaste um vazio na cultura Pois num culturista completo, inalteceste o povo do gueto Mesmo com fome e sedidor, a gente tá lutar pelo um teto Dona Marcela, senhor Pascoal, na grelha comprometo meus pais E diz que nele não tá bem, por lutar pelo uma causa justa Eu tô a sofrer muitas perseguições, ai meu Deus Eu tô a sofrer muito, mas mano, tô cansado A um bogear Quando sauda de batim começou a panzelar E nem quem for um batim tá doçado chega lá É um destino de todo e ninguém quer adiantar E querendo ou não a gente vai nos encontrar Agora A minha vida é só chorar Se não das tuas mãos a atitude Não devemos falar mal do morto Devemos respeitar a família E a esposa do malogrado Neto e Nayara Tenhas cuidado a defamar-se o nome do Estado És uma menina inconsequente Tens problemas genitais Minha nega e tu tá doente Na grelha pra mim foi dos melhores E não mereceu esse enteo Isso pra mim foi um terror Nesse funeral houve tudo Houve muitas famílias lesadas Jovens se matarem do nada Houve que o povo perdeu medo Dessa polícia que tá armada O duro tem muito poder E na grelha me deixou com as pegadas Onde ele tá tá feliz Por mim será bem representada Mô povo do Sambizanga Não fiquem desamparados Acabamos de bastar do vosso lado O duro é nosso patrimônio Como é que nós não temos nada Ainda estamos a passar fome Eu tô a falar pra primeira cadeira Isso pra nós é um ciclone Desprestem mais atenção Nós somos a força dessa nação Estamos cansados de sofrer Quem iria nos defender É quem acabou por morrer Maior eu até entreguei a carta Mas por favor entrega no Manzé 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 meu mano Aham Albu Ria Então faça os te deus Quando a saudade bate Começou a banzelar E nem quem for um bad Tá gostado chega lá É o destino de todo E ninguém quer adiantar E querendo ou não A gente vai nos encontrar Agora A minha vida é só chorar A minha vida é lamentar A minha vida é só chorar Assustado maior A minha vida é lamentar Eu já não aguento A minha vida é só chorar A minha vida é lamentar A minha vida é lamentar A minha vida é só chorar Assustado maior A minha vida é lamentar Há muito tormento da vida Há E tu já não existe Usana 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 nas alturas Usana Mamone Music, seu blogueiro de sempre Eu sou uma silla no ar, está uma ambecia Mano cabeça, cebolinha Black historiador, DVD E pena casa, ferrar e vento Mano Fábio, doutor Calamandre Doutor Teodoro, doutor Basilio Doutor Manoel Pedro, advogado de um soprimido Eu fui